Um dia, Yashoda se ocupou nas tarefas domésticas e deixou o seu lindo bebê Krishna sozinho no pátio. Só então, um servo de Kansa, um demônio chamado Trinavarta apareceu na forma de um tubilhão e levou a criança. Levantando como um redemoinho de poeira por toda a cidade de Gokula, Trinavarta disparou para bem alto no céu. A cidade inteira estava coberta por uma densa nuvem de poeira, tão espessa que ninguém podia ver nada. Mãe Yashoda ficou muito alarmada e incapaz de encontrar o seu bebê e chorou muito alto. Trinavarta tentou segurar o bebê nos ombros, mas Krishna começou a ficar pesado. Ele tentava voar cada vez mais alto, mas ao mesmo tempo a criança que ele carregava estava cada vez mais pesada. Incapaz de suportar a crescente carga de Krishna, ele foi lançado para o chão. Quando chegou ao chão, Krishna se tornou tão grande quanto uma montanha e agarrou no pescoço daquele Asura Trinavarta. O demônio Trinavarta tentou sair das garras de Krishna, mas sem sucesso. Ele não podia entender como uma simples criança poderia ser tão pesada e agora essa mesma criança poderia ser tão grande. E como um bebê poderia agarrar no seu pescoço. Ele não entendia o que estava acontecendo. E foi no momento que Krishna o soltou e ele caiu totalmente no chão, sob a terra de Gokula. E assim foi embora desse mundo.